Devolve-me esse corpo, esse que não tive, que não tenho, mais que no fogaz olhar por cima do meu ombro, porém não para trás. Devolve-me o que não é meu, nem nunca será meu, tal como o pássaro que por lá fora canta, fora da minha mão, fora do meu corpo. Devolve-me esse pássaro e pôs-a neste ramo que o meu olhar alcança.